Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar algumas suculentas da nossa coleção. Foram algumas suculentas que a gente replantou aqui com vocês nos vídeos e vou mostrar como elas estão hoje. Estão super adaptadas, estão super lindas lá no sol. Antes da gente mudar para esse novo espaço, construir a nossa estufa, a gente tinha uma pequena coleção também de suculentas, onde tinha algumas espécies diferentes, mas infelizmente a gente teve que se desfazer delas por conta da mudança, para não ter tanto estresse, para elas não soferem tanto. Mas agora com um novo espaço a gente está iniciando essa coleção de novo, elas estão se adaptando, estão ficando muito lindas e eu vou mostrar para vocês. E também já preparei ali substrato para replantar algumas que vão para esse novo lugar também, onde vai ser nossa coleção pessoal e além de ser plantas da nossa coleção, elas também vão servir de matrizes. Então vamos tirar muitas mudinhas dessas novas suculentas. Ali atrás está os vasos de crassolovata que eu fiz no último vídeo junto com vocês e eles estão lindões, hein? Então aqui atrás a gente quer encher, fazer um jardim bem bonito e vamos mostrar o passo a passo com vocês durante os próximos vídeos, tá bom? Então aqui está já o substrato preparado, soltinho, levinho, para as novas moradoras. Agora bora lá ver as suculentas que já estão lá na nossa coleção. O que você vai fazer? Fui barrado, gente, ó. Estava indo lá mostrar as plantas. Fala aí o que eu estava falando. O quê? Ah, ficou com vergonha agora. Fala, Karen. É, gente, a Karen falou que as suculentas são só delas. A gente cuida, a gente troca de substrato e ela vem falar que é tudo dela. Não, a alguma é tão fina. Mas bora lá. Então aqui é onde a gente quer fazer uma entrada bem bonita. O mato cresceu, né, gente? Não reparem. Mas é aqui onde a gente ou vai fazer uma hortinha ou a gente vai colocar as suculentas mesmo, né? E aqui estão as suculentas que são da nossa coleção, realmente. Está pequenininha a nossa coleção, mas elas estão bem bonitas, gente. Já dá para fazer matriz. Olha só essa jadeita, como ela está linda. Vou mostrar de pertinho para vocês. Ela está bem estressadinha do sol, está bem adaptada. E agora a gente já pode começar a tirar as mundinhas dela, né? Olha só. Soltando o brotinho. Tem vaso com uma só. Esse daqui é um Sedum obesum, que também está maravilhoso, gente. Eu adoro essas plantas que ficam bem avermelhadas na ponta. E essa daqui dá para a gente fazer tanto o berçário, quanto ir decapitando ela e tirando novas mudinhas. Ela forma um arbusto bem bonito, conforme a gente vai utilizando esse tipo de técnica. Lógico que ela está pequenininha, mas ela vai crescer e vai ficar lindona. Aqui tem o vaso que a Karen realmente fez. Olha só a jardineira. Olha como está linda essa craça lovata, gente. Bem estressadinha do sol, do jeito que a gente gosta, né? Então, aos pouquinhos elas vão crescendo, né? O francês cobalde está ficando bem bonito também. É uma planta que enche o vaso. E a estrela dessa nossa coleção, que é a Mauna Brasileira, que está gigante. Ela estava ocupando todo o vaso, gente. Mas acho que conforme vai batendo mais sol, ela vai ficando com as suas folhas mais para cima. Ela está bem colorida, bem lindona. E daqui a pouco dá até para decapitar ela, para tirar novas mudinhas, né? E essas plantas que vão ficando para a nossa coleção, gente, são todas plantas que vão ficar no sol pleno, tá? Então aqui não tem nenhum tipo de proteção. A gente ainda está com várias ideias para ir fazendo ao decorrer dos vídeos, tá bom? Voltei aqui para a estufa agora. Vou pegar algumas plantinhas que vão ir para aquele novo espaço. Algumas plantas que já estão bem adaptadas. Vou pôr em vasos maiores para elas crescerem e se desenvolverem no novo substrato. E ficarem lindas e darem várias e várias mudinhas para nós. E fazer uma coleção maravilhosa. Olha aí, gente, as maravilhas que eu separei para serem da nossa coleção. Separei aqui algumas espécies tão lindas, tão maravilhosas, já estão adaptadas. Então elas já aguentam ir lá para o sol pleno. E vão ser só essas nesse vídeo. Mas se vocês comentarem bastante, se vocês deixarem muito like nesse vídeo. Eu vou fazer um novo vídeo separando mais algumas para a nossa coleção, tá bom? E mostrar tudo para vocês. Lembrando que essas aqui, além de ser da nossa coleção, a gente vai usar como matriz também. E fazer vários vídeos multiplicando essas plantinhas para vocês. Então aqui a gente tem uma Pink Trumpet. Que eu replantei faz pouco tempo. Mas ela já está passando do vaso do pote 9, né? Já está bem adaptada. Então já dá para ir para uma cuia bonita. Tem essa Hertz Delight, que é cheia de verruguinhas. Tem a Aloy Variegata. Essa é da Karen, gente. Sempre esteve com ela. Ela gosta muito dessa planta. Já nos deu muitos filhotinhos também. Tem a Euphorbia Láctea Cristata. Olha só o tamanhão dessa planta. Também vai ficar bem legal num vaso maior. Duas Beatrice. Que vai ficar linda demais. E o Poltrona de Sogra. Então as plantas que já estão em vasos. Eu vou colocar em vasos maiores. Por exemplo, a Euphorbia Láctea Cristata. E gente, como eu disse. A intenção vai ser. Além delas enfeitarem e serem o nosso jardim. A nossa coleção. A intenção também vai ser tirar mudas dessas plantas. Então a gente quer que elas cresçam. E também para a gente fazer vários processos de multiplicação delas. Então já deixei aqui preparado o nosso substrato que vocês conhecem. Que é casca de arroz, perlita. Misturado num preparo de casca de pinos moída e carbonizada. Com carvão misturado também. Então como elas já estão no nosso substrato. A maioria delas. Eu vou só replantar no novo vaso. E preencher com o substrato. Sem muito detalhe. A primeira já foi. Olha só que lindona. Ela estava num pote 11. Agora ganha um novo lar. Está num pote 15. E aqui ela vai ter bastante espaço para crescer e se desenvolver. E olha que interessante. Gente, mudinhas. Olha só como elas nascem. Elas vão saindo das próprias raízes da alói variegata. E vão subindo para o substrato. Até elas chegarem no topo. E essa é a importância de ter um substrato levinho, solto. Como a gente sempre fala nos vídeos. E vocês têm que começar a acreditar, hein? Use e utilize substratos bem levinhos. Olha só, gente. Se fosse um substrato compactado. Vocês acham que ia ter essas mudinhas? Elas não iam conseguir subir. Elas não iam ter força para abrir o substrato. Então um substrato levinho. Ela facilita o caminho tanto das raízes. Quanto dos novos brotinhos que estão por vir. Olha que lindona ela ficou, gente. Já viram a flor dela? Está começando a sair aqui no meio. Olha só. Que espetáculo. E parece que é variegata também. Ela tem as corzinhas variegatas da alói também. Muito linda essa florzinha dela. Agora o reforço veio. Para me ajudar a levar lá para cima. Bora lá, gente. Essa alói aqui. Eu cuidava dela, né? Quando eu morava no apartamento, né? Ela ficava comigo. Ela deu muitos brotinhos. Se os brotinhos dela ainda estão ali, né? Eu falei no vídeo. Ah, você falou? Nossa, é meu xodozinho. Também. Bora lá, gente. Levar as plantinhas. As últimas duas. Acabei de pegar. Já arrumei aqui um cantinho na muretinha para elas. Gente, por enquanto elas vão ficar aqui. Aqui na torneira não vai dar muito certo, né? Uma vai ficar desse lado junto com as outras. Então aqui, gente. É um local que bate bastante sol. Vou limpar aqui direitinho. Quero fazer um jardim bem legal. Uma entrada bem bacana. E eu sei que vai ficar bonito. E vocês vão acompanhar tudo isso nos próximos vídeos. Então vem ver como que ficou. As nossas maravilhas. Olha só. A alói já ficou bem grandona. Ficou linda. Então aqui a gente vai rustificar muito bem essas plantas. A gente vai deixá-las bem saudáveis. Vamos fazer todo o processo de adubação. E mostrar tudo passo a passo para vocês. E também fazer a multiplicação delas. Tirar muitas e muitas mudas delas também. E assim a gente espera, né? Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aqui mesmo vou encerrar. A gente ainda tem muita coisa para fazer por aqui. E vai ser bem legal vocês acompanhar esse processo. E se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Compartilha com seus amigos que gostam de cactos e suculentas. Deixa aqui nos comentários qual foi a plantinha que você mais gostou. Ou a que você mais gosta se elas estiverem dentro dessas daqui. E se vocês gostaram de ver as nossas plantas das nossas coleções. A gente vai trazer muitos vídeos selecionando. E a gente vai encher isso aqui de suculentas e cactos. Tá bom? Até o próximo vídeo pessoal. Um beijão a todos. Todas as nossas informações também estão na descrição deste vídeo. O nosso site. Grupo exclusivo do Telegram. WhatsApp. Então acesse todas as informações aqui embaixo. Tchau!